Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e vocês lembram daquela missão lá que eu não passei há muito tempo? Então, eu pego ou não pego essa arma aqui? Ah, deixa aqui, deixa. Eu fiz essa missão há muito tempo, eu não consegui passar. Não sei, é por isso minhaableza é isso. E eu fiz aqui de primeira. Talvez eu esteja falando um pouco mais baixo. É porque eu to gra... Eita! Tu tá louco, moço? Eita, que agressividade. Talvez eu esteja falando um pouco mais baixo, porque eu estou gravando às 5h40 da manhã. Essa ideia foi, será que o Marco está ficando doido gravando essa hora? Eu estou gravando essa hora porque eu estou de férias e também porque eu não me importo muito com o horário em férias. Desculpem por só um vídeo de GTA no mês passado. É porque eu não estava com muita vontade de gravar e também porque eu estava em uma maratona de Naruto para conseguir acompanhar os episódios semanais. E eu já estou acompanhando, só para avisar, eu já cheguei hoje. Era para ter chegado ontem, mas eu fiquei com preguiça. Eu fiquei com preguiça de fazer ontem, beleza? Vocês devem estar notando de um vídeo para outro vídeo que eu estou gravando com o mesmo headset, que a minha voz muda bastante. É porque, tipo, eu estou ajustando o negócio diferente, a rodelinha do negócio que eu trouxe o bicho diferente. Quem tem sabe o que eu estou fazendo, né? Eu estou deixando só o... Olha o Big Smoke, que gordinho, se garantiu na queda, hein? Bom, eu estou deixando o negócio aqui um pouco mais baixo, só a PCJ. Deixando a barrinha de controle ou rodela de controle menor do que o normal, que é o maior. Eu não vou nem mexer nisso, talvez eu mexa lá para o final do vídeo, porque... Nem sem... Eu sei que a maioria dos meus inscritos não assiste vídeo até o final, mas de boa. Não me importa muito com isso, com tanto que desentrem, que vejam, pelo menos, no começo do vídeo, possam dar suas opiniões. Para mim, já me importa com isso. Bom, terminando aquela missão lá, há muuuito tempo que eu fiz ela. Eu vou deixar no começo do vídeo umas duas tentativas minhas que eu fiz para conseguir passar essa missão e eu não consegui, mas de boa, vamo lá. Ei, você tem que ter cuidado, CJ. Eu não quero aqueles fãs que estão tentando te pegar em alguma coisa. Ok, homem, você tem que ter cuidado com esses cachos. Eu vou te ver mais tarde. Você não se parece que você precisa disso, não mais. Ei, deixa eu mostrar para vocês. Ei, você tem que ter cuidado com esses cachos. Ei, você tem que ter cuidado com elas, isso é desculpa. Agora, olha, magicamente eles vão ressuscitar. Bom, eu não vou ficar aqui esperando eles ressuscitarem, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui outra missão do Big Smoke. Antes disso, deixa eu guardar a minha moto e salvar. Porque eu adoro andar de moto e eu quero encher. Talvez eu faça, talvez eu faça um vídeo melhorando. Essa experiência em moto que tem, né? Eu vou andar de moto por um bom tempo nesse vídeo. Se eu fizer, né? Esse vídeo provavelmente eu vou fazer no meu computador novo. Porque eu não vou gravar uma hora e pouco com esse aqui, né? É que eu não sou nem louco. Super louco. Super louco canal de meu amigo. Easter Egg. Ah, galera, eu também fico muito feliz pelo feedback que vocês deram ao meu vídeo lá do especial de 100 inscritos. 53 visualizações e 20 likes. 20 likes é, tipo, não é muito pro meu canal. Eu não tô muito acostumado com isso. Eu vou salvar aqui. Mas... É isso. Muito obrigado mesmo. O canal falta dois inscritos pra chegar a 120. Talvez depois desse vídeo eu chegue a 120. Ahn... Eu não vou de moto não. Vou andando, rapaz. Talvez depois desse vídeo eu chegue a 120. Sempre é... E aí, cara? Vai ficar encostado no meu carro? Tá maluco, rapaz? Cês tão ligado que esse carro aqui não é meu, né? É só bem caseira, minha. Esse carro aqui é do Rider. Pra quem não conhece, GTA San Andreas. Dificilmente alguém não vai conhecer GTA San Andreas. Esse jogo aqui tem 10 anos e 2 meses. Sei lá. É 10 anos e 2 meses e pouco. Ou 1 mês e alguns dias. Semana, no caso, né? Então vamos aqui começar a próxima missão do Big Smoke. E a gente não joga faz tempo a missão do Big Smoke. Então vamos lá. Apenas negócios. Ei, CJ! Baby, o que é isso, cara? O que está acontecendo com o Smoke? Chilando. Quer ir para uma corrida? Yeah! Você está indo. Ok, ok. Vamos lá. Você está indo. Ahm... Dalton? Não, cara. Deixa eu ver onde é isso. Dalton, Dalton. Deve ser para cá. Ali? Eu tenho que ser honesto com você, CJ. Podemos estar chegando em alguma coisa pesada, mano. O que você ganhou, Smoke? Muita coisa que está chegando, Cole. A família está voltando. A bola está empurrando a base. Rússios com nada a perder sobre a bolsa. Rússios? Agora, toda minha vida, eu tenho sido contigo de medo de rússios. Mas eu nunca me conheço. Depois, a bola vem e nós todos devemos ser amigos. Cinco minutos depois, meu irmão fica levado por alguns rússios frescos do voo. Por verdade, eu tenho que ser amigos. Antes de eu andar aqui, eu só preciso saber que você está cansado com essa coisa, cara. Olha, Smoke, nós vamos de longe. Nós crescemos, cara. Isso é o que eu estou falando, é o meu pão. Ei, olhe, se você ouvir as coisas começam a pôr, venha aqui para brilhar, ok? Eu estou cansado, pão. É, vamos lá, Black. Seu Black. DJ, venha aqui. Oh, lá você está. Você não está acabando, eles brilharam como fãs e fãs. Fãs e fãs e fãs, DJ. Big smoke, você não faz grandes erros. Cuidado, DJ. Eu acho que eles são pés. DJ, pegue a direita e cobre a minha pãe. Tenha a cabeça, baby. É o meu pão, fazendo você pagar. Eu estou dando um hipfire aqui, só para constar, tá? Ah, você está maluco que eu vou acertar aquele cara lá. Será que foi sorte ou azar? Fique com mim, DJ. Vamos sair daqui, baby! Ainda tenho que aprender muito a controlar a mira do GTA San Andreas. Tá maluco, rapaz. Calma, Big Smoke. Eu vou coletar as armas. Essa arma aqui parece que está bem interessante. Vamos trocar. Nossa, mãe do céu! É uma SMG, é? Tá maluco, rapaz. Nunca vou abandonar mais isso aqui. Vamos lá. Fique bem perto, Carl. Pegue sua cabeça na cabeça, Big Smoke. Nossa, eu encontrei essa SMG. Meu Deus do céu. Fique bem perto. Oh, está maluco? É meu amigo, CJ! Alex, você está acertando, baby! Apoio de volta ao favor, chato! 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 Eles estão nos atrás na bicicleta, Smoke! Apoio de qualquer maldito que nos acompanha! Caramba, cara! Eles estão nos atrás na bicicleta! Não me diga sobre isso! Apoio de volta ao favor, chato! Olhe o outro lado! Saia do caminho! Estou indo! Temos bicicletas em nosso 6. Apoio de Smoke! Apoio de Smoke! Ah, Smoke! Não! Nossa! 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 Eu não lembrava disso aí, tá? Eita! Oh, Smoke! Esses cachos estão organizados! É algo que você não está me dizendo, cara! Olha, Carl! Tudo que eu sei é que eles estão realmente pôs com nós agora! Espere, não! Eu tenho uma ideia! Smoke, o que você acha? O plug-n-roll é o fim morto, cara! Eita, rapaz! Cara, eu lembro quando o Funk fez essa missão aqui, foi barbada pra ele! Deja, eu vou superar! Seu thing! Seu thing! Descubra! Seu thing! Você quer ver, cara! Estrela! Que era do outro lado! É, quero dizer que eu estou �ando a parte do lado do Keno... Homem, deixe me sentindo tão negativo! Focante-se na boa notícia! Como? Nós não estamos mortos e o seu dedo de trigger ainda funciona, cara! Eu acho que a boxe de gel naquele negócio, eu não posso conseguir nenhuma velocidade! Sim, quem é negativo agora, cara? Ponto tomado, eu vou manter minha boca fechada de agora! Cuidado com as costas! Oh, porra! Ah, eu acho que não dá pra matar esses carros aqui, tá? Eu acho que não dá pra matar esses carros aqui, tá? Não me diga sobre isso, chute! Passe-se! Passe-se! Passe-se com essa rampa, Smoke! Eu estou nisso, baby! Nós ainda temos bicicletas em nós, cara! Mano, faça essa p****** e chute-se com as minhas c****** que você pode! Ah, não to tentando acompanhar a legenda, cara! Eu estou lendo a edição, cara! Passamos, passamos, meu irmão! Fique-se! Isso é o seu esporte em frente! Fique-se na porta! O que é isso, rapaz? O que é isso? Mano, isso foi alguma coisa louca lá atrás. Sim, por certo. Escute, nós não podemos ficar por aqui. Eu te vejo mais tarde, homi. Muito amor, baby! O que é isso, rapaz? Mas... Vamos... Cara... Cara, a melhor missão, cara... Tá maluco, meu... Por que eu tô falando que tá maluco? Sei lá, não vi nenhum vídeo... De uma pessoa que fica repetindo isso muito. Mas não sei... Muito inteligente. Cara, quem souber inglês... Deve rir pra caramba das falas do CJ. Eu ria muito. Eu ainda rio, mas não tanto. Porque não tem como prestar atenção e tentar traduzir na minha mente, é claro. Porque eu até entendo o que ele fala. Mas... Entender... Transmitir... Traduzir pra vocês... Ah, tá maluco, mano. É muita coisa pra fazer. Eu não sei se sou o único, mas toda... Agora virou GTA Vice City, é? Virar do nada. Eu não sei se sou o único que você tá fazendo aqui. Foi muito complicado até agora. Queнуться pra gente. Devoar a distância. Tem poucas pessoas. Devoar a distância. Devoar a distância dele que se você pudesse. Devoar o nome, irmão. Qual é o nome mesmo? Por que você se torna? Você é um moro profissional? Ou apenas um dono de amatório? Você vai gravar alguma coisa quando começa a falar assim, sem... do nada assim, tipo... Por conta própria, trancas... Nossa, como eu queria matar todas as pessoas, ia ser muito delícia, carai! Bora ver qual é a missão dessa vez com... Out is luck, man! Out is luck! As... nossa, cara, as rimas do Mad Dog, mano! Hey, 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 it's OG Lok, homie, and I'ma kick a lil' somethin' like this Hey, yo, when I come through up from the place, you don't want me to come with a gun in your face I spit a harder than anybody in the world could do, it's like I... Damn! My shit was wack! Hey, what's happening, Lok? Hey, Carl! What up, man? Hey, dude! You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did! But who, homie? Who? Shit! I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But, um... We have to think about something. Man! How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I'll become the bestider, all nighter, all writer. Mad Dogs Rhyme Book, from his home in the hills. Mad Dogs Rhyme Book? Man, you said you'd help, Carl. Come on, man! I'm hot like fire all nighter, all writer. Man! I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Yeah. Yeah, okay. Yeah. 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 So, let's go. Let's see if it's too far from here. Let's take this road here. Here, here. Here, here. Let's go. Mas eu queria ter um táxi Por isso que eu invés do GTA V O GTA Senando é perfeito em tudo Mas aí não tem táxi Quer dizer, não tem motorista de táxi Pra te levar em algum lugar na minha casa Bom galera, uma coisa eu prometo pra vocês O GTA vai ter pelo menos Num mês Três vídeos de GTA Nesse mês eu não sei se eu posso cumprir isso Porque eu vou trocar de computador Então Eu tenho que cuidar disso também Essa vai ser a última missão do vídeo Porque provavelmente eu devo ter passado De 20 minutos Deve ter quase batido em 30 Desculpe pelo vídeo tão longo Assim, mas É que eu queria voltar bem com vocês Talvez na parte que eu não fale nada Alguma coisa assim que eu estiver viajando Alguma coisa assim que não tenha nada Interessante, eu corto, beleza? Que eu sei que vocês não gostam de um vídeo muito longo Que delícia de carro, cara Mas não vai adiantar nada Pega a Eddie, então Agora me diz Quem Quem nunca subiu isso aqui A pé Hein? Hein? Eu quero saber Isso que eu amo de Tessa Nandras Cara, tu sobe em qualquer lugar Assim Se der, né? Se não for tão inclinado Mas se for inclinado Aí não rola Não rola Rua 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 Bom Essa casa no Mad Dog É... Eu jurava pra... Não, eu jurava não Aposto que muitos de vocês Que tiveram GTA Sanandras pra PS2 Enfim... Que jogaram GTA... Um mod aí do GTA Eu não lembro qual era Deles Dizia que essa era a casa do Silvio Santos Meu Deus do céu Eu jurava que essa era a casa do Silvio Santos Vamo lá Graça à parte Vamo lá Começa a missão Quem de vocês aí Chegou algum mod Do GTA Sanandras Que falava que Que o nome disso aqui era... Era a casa do Silvio Santos Quando a gente entrava Livro dos Rimas Tá no estúdio do Mad Dog Beleza Os seguranças Os pessoas de Mad Dog Estão patrulhando a mação Não use nenhuma Beleza Assassinato Manual Como é que faz? Chego Miro Cara Eu adoro a missão de No GTA Sanandras e Stealth Assim É tipo Muito legal Mas Eu não sei se Isso sou eu Mas quem aí de vocês Se for youtuber No caso Mas se for Telespectador Bem Tipo assim Quem de vocês Conhecem Olha o bug aí Na piscina Conhece Algum youtuber Que entra em missão de Stealth E não fica falando mais baixo E eu fico falando mais baixo Olha os bugs Olha os bugs Olha os bugs Vamos lá Oh não Tá maluco Rapá CJ levantou sozinho Só porque eu apertei o espaço Nossa Onde o cara O cara sabia que eu tava aqui Veio estilo ninja Rapá Da onde surgiu esses toros Ai Que susto Não Eu não salvei Eu perdi as armas Tudo Boladona Ai Meu irmão Eu perdi as armas Tudo Boladona Cara Tá maluco Rapá Você não vai morrer agora Ou você? Tem por que se preocupar Pessoal É só chegar aqui assim Ó Pião Acabou as estrelas Bom galera Eu vou dar o corte aqui Pra missão Até chegar lá na casa Do Mad Dog Eu vou dar Vou dar o corte Aqui no Fraps mesmo Tá beleza galera Então Já voltamos Na casa do Mad Dog Tchau Tchau